Fala viajantes, Thiago aqui no Fé na Estrada e Florzinha. Galera, mais um vídeo aí pra vocês. Primeiro eu preciso dizer que essa introdução vai ser de vários vídeos aí da nossa expedição Tiradentes e São João del Rey, tá? Nesse exato momento a gente tá na estação ferroviária de São João del Rey, vamos até Tiradentes e depois vamos voltar. A gente passou três dias em Tiradentes e tá passando dois dias em São João del Rey. Então, independente do momento que você chegou, que você tá assistindo esse vídeo, independente do vídeo, anda pro lado aí, pra trás ou pra frente, aí você vai perceber aí todos os pontos, né, que a gente visitou, a gente, eu acabei me organizando diferente nessa expedição. Então, você vai ter vídeos aí de Tiradentes só das igrejas, vai ter vídeo só de comida, só das ruas, vai ter vídeo que vai mostrar das lojinhas e por aí vai, tá? Vem comigo! É isso aí, viajantes! Vou mostrar pra vocês hoje aqui a pousadinha que a gente ficou, tá? Chama Pousada da Sirlei, ó. A gente tá aqui na... bem na entrada da cidade, na chegada aqui do centro histórico, ó, vou mostrar pra vocês lá. A gente veio dali, né, ali pra esquerda, já é o Largo lá. O Largo da... esqueci o nome, vou botar embaixo pra vocês. E a gente ficou aqui, ó, nessa pousadinha aqui, tá? Ó, Pousada da Sirlei. Uma casa colonial, né? Ó, daqui é tudo assim, né? Pra lá tem mais pousada, tem pousada pra todo lado. Ó, bem bacaninha aqui. A gente fica sempre em lugar simples, né? Lugar mais aconchegante, simples, dentro de um preço que a gente estabeleceu. Você vai enxergando aqui de carro, ó, tem já a recepção aqui. Ali, ó. Aqui é tudo bem, ó. Tem quarto pra cá, né? Ó, Pousada da Sirlei. E aqui é tudo quarto, ó. Aqui, ó, é a vista pra serra ali do São José, né? Paredão. Sem querer a gente pegou essa vista também. A gente tá hospedado ali. Vou mostrar pra vocês o quarto também. Pra nós aqui hoje é quinta-feira de manhã. A gente tá saindo. E tá indo pra São João Del Rey, né? A gente vai tomar um café agora. Ó, os carros ficam aqui. Tem mais vaga lá. Ó. Telefone tá ali, ó. Aí aqui tem um... Passadiço, né? Pra ficar a noite aqui é gostoso também, tá? Tem que ver como é que é gostoso. Não, o quarto é pra cá. Ó. Aqui é onde a gente toma o café da manhã e o chá da noite. Olha ali quem tá lá, a florzinha. Vou mostrar pra vocês. A gente tá chegando na abertura do café da manhã. Na abertura. Tô preparando ainda. Tô preparando ainda. Bacana. Ó. Aqui tem a piscininha. Tem piscina, tá vendo? A gente ficou aqui a noite, de boa. Né? E ali atrás ainda tem mais... Mais uma área ali pra... Criança. Ó. Aqui, ó. Não sei se aqui vai dar o paredão. Pra ver o paredão. Olha lá, um pedacinho do paredão ali atrás, ó. Ali. Um mini parque, né? Um quintal, né? Aquele tipo de quintal de casa, de sítio. É isso. Provavelmente eles vão aumentar aí no futuro, né? Mas é isso. Essa é a pousada da Sirley. Não estamos ganhando nada pra divulgar aqui, tá? Mas, como prometido aí, eu vou começar a mostrar onde a gente come. Onde a gente fica, né? Fiquem ligados que eu tô quase terminando o site. Vou colocar no ar. E lá no site eu vou dar dicas. Vai ter lá ebook, vai ter curso. Pra como programar viagem. Como fazer, né? Com viagem. Tudo sobre viagem. Carro. Qual o melhor carro. Qual é a preventiva. Que você deve observar ali e fazer pra evitar ter problema, né? Na estrada, na viagem. Enfim. Beleza? É isso. Vem comigo. Aí, galera. Vou mostrar pra vocês aqui. O quarto tá uma bagunça, né? Porque, olha só o charme dessa bordada, ó. Cheio de... Ó. Ficamos aqui no 17. Tá uma bagunça. A gente tá indo embora, né? Aí. Ó. Tem uma sacadinha aqui. Aqui, ó. Ó o paredão. Aí, ó. Tem geladeirinha. Né? TVzinha ali. Com TV a cabo. Ventilador. Tem ar-condicionado. A gente sempre tenta pegar com ar-condicionado. Quando consegue, a gente fica feliz da vida, né? Porque a gente tem uma meta. Né? Ó. Banheirinho. Pá. É isso aí. Né? É isso aí, galera. Esse... É... O... A pousada da Sirley. Vem comigo. Vem comigo. Ação. E aí, meu amor. Fala comigo. Oi. Fala um oi. Oi. Ó. Esse aqui é o quarto... Da pousada. Qual que é o nome da pousada? Da Sirley. Pousada da Sirley, ó. Aqui, ó. Aí, galera. Olha onde a gente tá agora. No outro vídeo, eu vou mostrar pra vocês o hotelzinho aqui, a pousada. A gente tá tomando chá. Cházinho da noite. Da noite. Chá da noite. Chá da noite. Chá das sete. Chá das sete. E ela tá se acabando aqui, cara. A gente acabou de comer. Não, esse aqui é um biscoitinho de nada. Caraca. Pronto. Vamos falar sobre a vida. Ó, florzinha. O que é a vida? O que é a vida? Essa pergunta. Uhum. Ó, vamos lá. Vamos ver amanhã aqui. Vamos ver o nosso roteiro. Né? O nosso roteiro tá gigante, hein? Bom. Eu acho que amanhã a gente tem que partir pras igrejas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis igrejas. E o Largo do Forras. Largo do Forras. Aí tem o Chafarês de São José também. Agora, acho que dá pra fazer de manhã essas igrejas. O Largo do Forras, o Chafarês, a Almoça. Aí depois a gente pode pegar os museus. Tentar pegar os museus. Quantos museus tem? Museu de Santana, Casa Padre Toledo, Museu da Liturgia, que a gente não pode perder. Tem que ver os horários que eles ficam abertos, né, amor? Então, vou ver agora ali. Porque às vezes tem horário que é... Ah, é preferível fazer de trocar o fim de manhã e o início da tarde, dependendo do horário. Porque a Maria Fumaça, eu vou ver também hoje ali, como o trem é de sexta, sexta e domingo, Daí a gente vai em São João do Rei e a gente pega. Ah. É. A gente pega de São João do Rei pra cá e volta, entendeu? Uhum. Aí dá pra gente ainda fazer uma... Tipo, tem que ver os horários de ida e volta. Pra na semana a gente... Tem que ver o horário de ida e volta. Porque, por exemplo, vamos supor que leva três horas pra voltar. Entendeu? Aí a gente faz uma programação aqui. A gente deixa pra fazer, né, esse rolê do trem, né, de lá pra cá. Vamos ver isso hoje ainda. Tem bichinho também que a gente tem que ir. É. Isso é o João do Rei. Tá um pouco... Confesso que tá um pouco intenso esse roteiro. Eu tô um pouco... Tá um pouco turbulento. Vamos fazendo por etapa, assim. Quais são as igrejas mais... Então, tem um monte, mas eu amo ter as principais. As principais. A gente vai fazer as principais primeiro. Melhor. Porque a gente fica só no clima igreja. Aí depois, entendeu? Tipo, na parte da manhã a gente faz as igrejas. Depois, na parte da tarde, a gente faz os museus. Porque esses museus aqui não são igual aqueles museus que a gente já foi lá em São Paulo. Não, esse aí. Entendeu? É tudo pequenininho, né? Da liturgia eu vi na internet lá. É bem legal. Tem todos os... Aparatos de liturgia, aquela coisa toda, né? Bem legal. É isso. Beleza? É. Ainda. É isso aí, viajantes. Esse foi mais um vídeo aí pra vocês do canal Fé na Estrada. Galera, vocês vão ver a repetição aí desse take no final de cada vídeo aí da nossa expedição Tiradentes e São João Del Rey, tá? Achei que ia ficar maçante a florzinha aí. Achei que ia ficar maçante anunciar cada vídeo e terminar cada vídeo, né? É, porque no mesmo dia a gente conheceu vários pontos aí. Então, e essa expedição eu também resolvi organizar, como eu falei lá no início do vídeo, né? Eu resolvi organizar, separar, né? Era aí por setores, por categorias aí. Igrejas, ruas, enfim. Museus, né? Então é isso, tá? Agradeço vocês aí por estarem aqui curtindo. Se você não tá curtindo também, comenta aí, se inscreve no canal. E até a próxima. Fui!